Vou procurar alguém e dar meu coração Não quero mais viver assim Que bom seria ter alguém a me esperar Sorrindo sempre para mim A minha vida é triste e vazia Não sei mais o que é alegria Vivendo sem ninguém, sem carinho Para que viver? Vou procurar alguém e dar meu coração Não quero mais viver assim A minha vida é triste e vazia Não sei mais o que é alegria Vivendo sem ninguém, sem carinho Para que viver? Vou procurar alguém e dar meu coração Não quero mais viver assim Não quero mais viver assim Não quero mais viver assim